. Milionário, fã faz proposta inusitada para a cantora Nayara Azevedo. . A cantora Nayara Azevedo é uma das novas sensações da música sertaneja, com vários hits emplacados na parada de sucesso. . Já fez parceria com diversos nomes da música, e de diferentes ritmos, como a cantora baiana Ivete Sangalo e o fã queiro MC Quevinho. . Mais jornalista explica estrelismo de Regina Duarte nos bastidores da Globo. . . A jornalista Fabiola Reipert, no quadro Hora da Venenosa do programa Balanço Geral SP, revelou na tarde desta quarta-feira, 29 de novembro, que a moça recebeu uma proposta bem inusitada e diferente do convencional de um fã. . . Rafael Cabral, marido de Nayara, foi quem recebeu e mostrou a mensagem ousada de um rapaz, que ofereceu dinheiro para dar um abraço em Nayara. . . O pedido surpreendeu. . 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 O nome do rapaz não foi divulgado. Nayara Azevedo diz que já apanhou por ser gorda. A cantora Nayara Azevedo explodiu para o Brasil após lançar o It R$ 50,00, sucesso na música sertaneja. Ela, que já perdeu mais de 30 quilos, esteve recentemente em uma casa de shows em São Paulo para uma apresentação musical. Para o programa TV Fama, a moça contou que sofria muito na infância por ter uns quilos a mais que as meninas de sua idade. Disse que chegou a apanhar de alguns colegas, que praticavam a gordofobia, e que foi difícil se inserir na sociedade com essa padrão de beleza. Nessas idas e voltas, nesse dois anos, devo ter eliminado bem mais, porque eu engordo e emagreço. Agora eu estou um pouquinho inchadinha, preciso emagrecer um pouco mais senão as roupas não servem, declarou a artista sertaneja. Sobre ter sofrido gordofobia, ela disse, sofri demais. Eu era uma criança, morava em cidade pequena, num sítio mesmo, então a molecada não perdoava não. Até apanhar eu apanhava. Eu perguntava o motivo e eles diziam que era porque eu era gorda. Eu era uma criança, morava em noite. Eu era uma criança, morava em casa, morava em casa. Legenda por Sônia Ruberti